Você teve hoje pela primeira vez esse quinteto muito ofensivo, o Arana de um lado, o Scarpa do outro, o Bernard, que é o meio atacante, Paulinho e o Hulk. Mas mesmo assim, e mesmo ganhando o jogo, a gente observa também os seus defensores atacando. O próprio Fuchs avança, o Otávio e o Franco quando podem avançam, o Alonso fez até gol, o Sarave é lateral de origem. Você entende que em algum momento, pensando no equilíbrio defensivo do seu time, vai ser importante dosar um pouco, controlar um pouco mais essas ações ofensivas dos jogadores de defesa para que o time fique um pouco mais equilibrado e principalmente se proteja um pouco mais de jogadas de transição, de contra-ataques do adversário? Bom, eu considero que o equipe é equilibrado. É normal que o rival jogue e em alguma acção, um pode perder algum duelo e em esses duelos, que o rival, ao ter tantos metros para poder correr, pode gerar sensação de perigão. Mas o equipe, se um analiza como joga Juventude contra outros rivales, como inicia seu jogo de uma maneira muito prolija, um jogo associativo, e hoje em nenhum momento do jogo puderam fazer, obrigamos a seu inicio, que sempre é jogado em curto, a jogar tudo em largo, controlamos muito bem as bolas em largo, em longas, recuperamos quantidade, quantidade de bolas. Hemos feito jogar um bom equipamento de uma maneira muito incomoda, com bola e sem bola. É normal que em alguma oportunidade te podamos chegar a gerar algum contragolpe. Intentamos evitarlo, e isso tem que ver com nossas próprias perdidas em alguns lugares. Mas é normal que em algum momento perdamos a bola, não é que um pode atacar todo o tempo e finalizar. E esse risco que eu assumo, estou disposto a seguir fazendo-lo, porque tem que ver com minha ideia de jogo, e tem que ver com minha maneira de sentir o futebol. Agora, depois, cada jogo, analisamos e ajustamos alguma outra coisa de cara ao futuro, mas, para mim, jogar bem no futebol é o que nós fazemos. Treinador, o seu time sofreu, com o jogo de hoje, 12 gols nas últimas 6 partidas. Continuando nessa tecla do equilíbrio defensivo, é algo que você tem olhado, porque a narrativa do jogo vai ser sobre as chances desperdiçadas. Mas se não tivesse sofrido o gol, vocês sairiam com os 3 pontos. E outra pergunta também... Mas a defesa é uma preocupação hoje para o seu time? Não, não, não. Hoje não. Sim, a preocupação em os partidos onde temos recebido muitos goles, porque jogamos contra grandes equipos e ficamos com um jogador menos. Com Botafogo, nos marcaram 3 goles, com um jogador menos, mais de 70 minutos, 80 minutos, praticamente, com o tempo adicionado. Com Palmeiras, nos quedamos com um jogador menos. E com Flamengo, nos quedamos com um jogador menos. Aí, só nisso, tem 4 e 4, 8, mais 3 de Botafogo, 11 goles. Mas não é algo que acontecia, sim. Acontece sempre? Não. Então, se vê o lado sempre negativo de esse aspecto, mas não miramos o lado positivo. A mim gostaria que revisen o jogo e revisemos, se querem junto, os invito a minha despachada para que os analisemos juntos, assim queda mais claro, quantos inícios estuvo o rival? 20, 30, de seu goleiro. Quantas vezes cruzou a metade da cancha, quantas vezes não cruzou a metade da cancha, quantas vezes recuperamos a bola, quantas vezes não recuperamos a bola. Agora, se nos presionamos todo o tempo e nos generan 15 situações de gol por jogo, isso tem que revisá-lo e é preocupante. E isso não aconteceu. Não aconteceu com São Paulo, não aconteceu hoje. Agora, eu como treinador quero que não me chute, que não me pateen ao arco uma vez. Que não cruze a metade da cancha ao adversário uma vez. Mas, empatando o jogo, não podemos vir atrás. Porque nosso estilo e a grandeza deste clube, e a grandeza dos jogadores com os que eu cuento, estamos obrigados a assumir esse protagonismo. Estamos obrigados. Mas, não obrigados, melhor dito, a mim me gusta jogar assim. E não me gusta que me metam gols, não me gusta receber contra golpes, não me gostaria chegar quatro vezes e marcar quatro goles. Isso é a eficácia do jogo. Agora, isso não acontece nem com nós, nem com nenhum rival do mundo que cada ataque finalize em gol. Não. Estamos jogando a nível profissional, os rivales defiendem bem, é difícil. Não sei se me compreende. Agora, no análise, hagan la conta de quantas vezes intentou atacar Juventude de hoje. E quantas vezes de esses ataques prosperou seu ataque e gerou peligro. Quantos? E sua voz o viu? O... O... Isso é o que quer A.